Apenas 5 minutos de chuva de granizo intenso e ventos de 95 km por hora. Uma combinação severa e desastrosa. Olha esse Jesus amado, a gente acha que pode alguma coisa, a gente não pode é nada. Olha isso Deus, já era, já era a roça de milha. Olha, olha isso aqui, meu Jesus amado, meu Deus, olha isso aqui. Foi tudo embora aqui, olha o telhado que firma. Meu amado, meu Deus do céu. Olha só. Gente do céu, olha isso. Olha essas árvores, gente. A praça, olha, demolida. E a cara. Terrível, terrível. Casas, comércios e até estruturas gigantes não suportaram a força do temporal. Nem mesmo o ferro resistiu. As ruas da cidade ficaram irreconhecíveis. Parecia um cenário de guerra. Nós estávamos todos em casa. Meu marido estava na sala com os pequenos, dele o pequeno estava chorando de medo. Aí começou, tipo assim, eu nem vi direito, porque você corre para um lado, para o outro, você fica desesperado, você não sabe o que fazer. E, tipo assim, daí, foi questão de cinco minutos, já tinha destruído tudo. Muito triste. Você vê tudo, as coisas molhando e você não sabe o que vai conseguir reaproveitar, o que vai perder. Tivemos acesso ao mapa. A imagem captada é pelo radar meteorológico do Cimepar. A mancha lilás roxo é a chuva de granizo. A meteorologia explica o que ocorreu em Maripá. Uma intensa tempestade que classificamos aqui como downburst, que é uma tempestade que provoca rajadas de vento muito fortes. Não foi tornado pelas incidências que tivemos, evidências que tivemos por aqui, tanto de vídeo como as imagens de radar meteorológico analisadas. É um episódio não tão incomum para o oeste paranaense, pois, muitas vezes, as tempestades se intensificam na região do Paraguai e entram com bastante força dentro do estado do Paraná. Isso é bastante corriqueiro, tanto no outono como na primavera. Segundo o formulário de informações do desastre elaborado pelo município Defesa Civil, 1.836 residências foram atingidas na área urbana e rural, totalizando 4.590 pessoas que tiveram danos em suas casas. Prédios públicos foram afetados, duas pessoas ficaram feridas e 28 pessoas desalojadas. O relatório apontou ainda prejuízos econômicos causados pelo desastre que ultrapassam a marca dos 100 milhões de reais. Nas residências, os danos são estimados em mais de 11 milhões. Em prédios públicos, passa dos 700 mil. No setor da indústria, 580 mil reais de prejuízos. No comércio, mais de 3 milhões. Em serviços em geral, ultrapassa a marca de 1 milhão e 200 mil reais. Na agricultura e pecuária, a perda estimada é de mais de 90 milhões de reais. Quando o prefeito teve acesso ao relatório, foi assustador. A soma de prejuízos pode ser maior a longo prazo. No primeiro momento, a ideia foi atender as pessoas que estavam com dificuldades. Aí montamos toda uma estrutura com a defesa civil, com o corpo de bombeiros. A partir de então, levantar esses danos. E agora, com a emissão desse decreto municipal, que demonstra o estado que se encontra de situação emergencial no município, temos esses números que são realmente assustadores. E o trabalho por aqui foi intenso desde o dia do temporal. Envolveu muita gente, equipes do corpo de bombeiros, defesa civil e muita gente da região que também esteve envolvida no trabalho voluntário. Informações foram repassadas para esse comando, que foi montado aqui na sede da prefeitura. Todo esse levantamento foi necessário para decretar a situação de emergência. Rogério, analista da defesa civil, veio de Curitiba ajudar na elaboração do relatório. Situações consideradas críticas precisam ser acompanhadas de perto. Aproximadamente 81% da população foi atingida com esse evento de Vendaval e Granizo. Então, logo que o estado ficou sabendo, através do nosso coordenador, o Conel Fernando, designou a equipe, eu e o Cabo Silvio, para nós virmos aí o município. Na verdade, na região, estamos aí ajudando o Maripá e também a CIS, Chateaubiá. Vale destacar que o município aqui, especialmente de Maripá, ele deu uma resposta muito eficiente. Isso graças à comunidade, vale destacar a atuação conjunta que teve, de toda a parte de obras, enfim, todo o funcionalismo público que auxiliou. Também vale destacar a atuação fundamental do Corpo de Bombeiros. Houve o decreto aí de situação de emergência do município, que já foi assinado pelo prefeito, né? Vai acontecer um curto período de tempo a homologação do estado. A gente vai continuar orientando o município, o formato para solicitar, se for o caso, recursos para o governo federal também. Na próxima reportagem, vamos mostrar os prejuízos no comércio e como ficaram as casas, dias depois do temporal. E falar do trabalho voluntário, o empenho de centenas de pessoas. Não perca! E falar do trabalho voluntário, o empenho de centenas de pessoas.